Música Meu caro vestibulando, parte 2 da nossa aula Migrações Internacionais e o caso Aylan Kurdi. Até o presente momento, eu te mostrei os países de repulsão, de saída de imigrantes. Agora eu quero mostrar para vocês os polos de atração de imigrantes. Música Galera, eu quero pegar com vocês dois recortes temporais. Primeiro, 1990 ao ano 2000. De acordo com as Nações Unidas, os principais polos de atração, 60% dos migrantes durante esse período, se concentravam aonde? Estados Unidos e Europa Ocidental. Portugal, especificamente em cinco países. Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Inglaterra. Entretanto, vocês recordam que em 2008, os Estados Unidos vai entrar em um período extremamente recessivo para a economia. Começa o que nós chamamos a crise dos subprimes. A crise imobiliária que, como no efeito dominó, chega ao setor automobilístico e às bolsas de valores. gerando aí uma crise econômica mundial. Na Europa Ocidental, a partir de 2009, também alguns países vão passar por crise. Esses países, por sinal, foram aglutinados através de uma sigla, de um acrônimo. PIIGS. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Galera, você é antenado, você é antenado. Cara, olhe, meninas, rapazes, eu amo vocês. Porque o bom dos alunos do nosso curso é que vocês sabem onde eu quero chegar. Já há uma relação de telepatia, sabe por quê? Guilherme, eu sei o que você quer perguntar. Qual é a maior consequência de uma crise econômica? Desemprego. Se os imigrantes observam que os principais polos de atração, além de colocarem barreiras, uma política de imigração mais rigorosa, eu tenho desemprego, eu tenho uma crise econômica, obviamente o fluxo migratório vai mudar. E a partir de 2010 a 2013, eu vou ter o surgimento do quê? Dos países em desenvolvimento ou países emergentes. E agora sim, você vai se ligar nesses países. Vocês se lembram que uma das aulas que eu já trabalhei, vessa sobre as potências emergentes, né? Vocês recordam que no ano passado, aqui na cidade de Fortaleza, nossa capital, teve um encontro, um encontro das potências emergentes, daquele acrônimo que o economista Jim O'Neill criou em 2001, BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Naquele momento, foi criado um organismo financeiro multilateral. O NBD, novo banco de desenvolvimento, começou com um investimento de 50 bilhões de dólares para ajudar países que estão em crise econômica e esse dinheiro também pode ser utilizado para a infraestrutura desses países emergentes. Vocês recordam que esse banco foi criado em contraposição à atuação do Fundo Monetário Internacional. Onde é que eu quero chegar? O Jim O'Neill lançou o novo acrônimo. O cara é um guru da economia, o cara é top, velho. O cara é topado. O que foi que Jim O'Neill criou? Além do BRICS, ele lançou o acrônimo NIST. México, Indonésia, Coreia do Sul e Turquia. Seriam os novos países emergentes, os países em desenvolvimento. Onde é que eu quero chegar? De 2010 a 2013 vai haver um fluxo migratório para esses países. Brasil, Índia, além do Brasil e da Índia, Turquia, México, que era considerado uma rota, um local de passagem de latino-americanos para os Estados Unidos, continua. Mas o México agora atrai imigrantes que lá se fixam. Então, Brasil, Índia, México, Turquia, Líbano, Catar, Emirados Árabes Unidos. E aí você pode perguntar, mas Guilherme, o Catar e os Emirados Árabes Unidos ficam no Golfo Péssico. São países, inclusive, que têm uma produção de petróleo elevada. O Catar é membro da OPEP. Mas, galera, vocês recordam que essas nações estão com a economia aquecida, principalmente, perdão, no setor de construção civil. E, obviamente, essa economia aquecida e a construção civil gerando empregos, imigrantes vão ser atraídos. Então, lembra disso, tá? Além dos países emergentes que concentram a maior parte, eu tenho o surgimento aí de polos de atração, que são os países em desenvolvimento, que, inclusive, têm uma política migratória mais diplomática, tá certo? São países mais abertos. Por exemplo, o caso do Brasil, que está recebendo famílias sírias. Eu me lembro que o Papa, na semana passada, fez uma declaração em que ele pede que cada igreja do mundo, no mínimo, abrigue uma família de refugiados. Chama a atenção desse êxodo, correto? Então, galera, os principais polos de atração apresentados para ti. Eu queria que vocês observassem agora o seguinte. Os Estados Unidos estão propondo uma reforma migratória. Barack Obama está querendo deixar mais uma marca. Qual seria a marca? Nos Estados Unidos, nós temos 11 milhões de imigrantes, em média. E eu estou falando 11 milhões de imigrantes ilegais. Tem noção disso? 11 milhões de imigrantes ilegais. Barack Obama está tentando criar uma reforma migratória onde, no mínimo, 5 milhões desses imigrantes seriam legalizados. Entretanto, essa reforma migratória, ela exige que o imigrante esteja em uma dessas características. Quais seriam elas? Primeiro, possuir residência fixa nos Estados Unidos, estar há pelo menos 5 anos no país e ter filhos nascidos nos Estados Unidos. Caramba, Guilherme! O Partido Republicano gosta disso? O Partido Republicano quer frear a reforma migratória. Mas, Barack Obama disse, se a reforma migratória vier com modificações, se preocupe não que eu vou vetar todas elas. Então, você observa que os Estados Unidos estão discutindo o quê? Uma reforma migratória. Já a Europa Ocidental está numa encruzilhada, numa posição extremamente contraditória. De um lado, o que a Europa Ocidental quer? Frear o fluxo migratório. E aí é uma situação preocupante para o imigrante, porque se ele é deportado, ele vai encontrar pobreza, discriminação, desemprego. Se ele consegue asilo no país para o qual quer ir, vai começar uma nova saga, porque ele vai encontrar discriminação através do crescimento de partidos de extrema-direita, neonazistas, inclusive, hitleristas, muitos são caracterizados, que têm um comportamento xenófobo. Então, a questão, ela é humanitária. Então, eu peço que, para quem está me ouvindo e considera as migrações apenas em seus aspectos negativos, que, antes de mais nada, não se preocupe, num primeiro momento, com critérios econômicos e estruturais. Se preocupem, antes de mais nada, com a vida. Então, galera, no caso da Europa Ocidental, eu tenho essa preocupação, essa contradição. Ou freia o fluxo migratório, ou tem outro viés. Vocês sabem que as nações europeias estão passando por uma implosão demográfica, um encolhimento populacional fruto da taxa de natalidade baixa. Uma das maiores consequências está na população economicamente ativa, que vai ser reduzida. Então, a Europa, ela precisa repor mão de obra. A imigração seria algo vantajoso. Entretanto, os europeus, óbvio, querem receber os imigrantes qualificados e não imigrantes desqualificados, com baixo nível de instrução. Cara, sabe qual é o bonde da aula pra vocês de atualidades? É que você pode trazer notícias que vai fazer toda a diferença. Galera, tu sabe outra preocupação dos países europeus? O grupo terrorista Estado Islâmico, em uma nota, numa gravação, diz ter colocado 4 mil terroristas entre os imigrantes. Tem noção? 4 mil terroristas estariam infiltrados entre os imigrantes. E aí me preocupa isso. Primeiro, será que o Estado Islâmico tem capacidade pra isso? E outra, será que as nações, polos de atração, não podem usar isso como uma justificativa para conter a onda migratória, dizendo que existem terroristas entre os imigrantes? Isso é preocupante. Mas, gente, é um ponto que os países europeus vão ter que discutir. Tá certo? Esses países, inclusive, investiram, venderam armas para a eclosão dessas guerras e manutenção delas. Países como a Alemanha lucraram muito com as guerras civis desses países. Então, a Europa tem, sim, culpa no cartório. Além de ter acompanhado os Estados Unidos com essa política imperialista nessas regiões que eu coloquei como áreas de repulsão. Então, chama a atenção esse viés. Eu gostaria de finalizar, quem é meu aluno presencial, sabe que eu sou um professor extremamente emotivo. Vocês devem observar que eu sou um professor que a tua realização, cara, é a minha realização. A tua competência numa prova nada mais é do que a extensão, mesmo que mínima, do meu trabalho. E eu estou, no momento, enfim, muito feliz dentro da minha carreira, pessoalmente também, muito feliz. Eu tenho dois filhos, dois rapazinhos lindos, o Pedro e o João. E durante essa semana retrasada, enfim, além de perder o meu avô materno, enfim, uma perda enorme para mim, porque era um homem, era um trabalhador rural, um semi-analfabeto, mas casado com uma professora há 67 anos, talvez vem daí essa herança sanguínea em relação à educação. E eu já estava muito sensível em relação à morte do mesmo. E quando eu retornei aqui para a minha cidade, eu estava preparando a aula sobre migrações e me deparei com aquela foto da fotógrafa turca do Aylan Kurdi, do garoto de três anos, na praia da Turquia. E eu ainda vi o vídeo, enfim, da maré e do rostinho dele, né, com a camisetinha vermelha, com o shortinho jeans e o tênizinho, e ele deitado na praia da Turquia. Aquilo me impactou profundamente. Me impactou profundamente. É quem é pai, e até para quem não é pai, eu acho que se sensibiliza muito. Eu sei que tem cenas muito piores. Eu sei que tem famílias que estão em peregrinação através de linhas de trem, por exemplo, na Hungria, na Áustria, tentando aí pegar o Eurotúnel e chegar à Europa. Então, nós temos cenas horríveis. Mas aquela cena me impactou profundamente porque eu fiquei imaginando o desespero de Abdullah Kurdi. A rota dos sírios, galera, é algo que, enfim, projetou em mim uma dramaticidade maior, uma sensibilidade maior. Os sírios atravessam a pé uma fronteira terrestre entre a Síria e a Turquia. Ao chegar à Turquia, essas pessoas pagam o equivalente a 10 mil reais. 10 mil reais. Na Turquia, eles entram em botes, aí eu tenho redes de tráfico humano, eu tenho redes aí clandestinas. E é óbvio que as migrações são lucrativas. Lembrem-se disso. Há um lucro para essas redes. Por exemplo, no Mar Mediterrâneo, nós tínhamos uma guarda costeira que atuava pesadamente no combate a essas redes de tráfico. Era a chamada Maré Nostrum. Ela é financiada pela União Europeia, a frota. Meu irmão, pense numa estrutura. O que foi que aconteceu? No final do ano passado, novembro de 2014, foi cancelado o financiamento da guarda costeira. E aí, o que acontece com as migrações clandestinas? Aumentam em número. Aumentam em número. Galera, lembrem-se, as populações desses países ocidentais já contam com 10% da demografia formada por imigrantes. Os sírios chegam à Turquia numa fronteira terrestre e de lá entram botes pagando quantias equivalentes a 10 mil reais e tentam atravessar o Mar Egeu. Qual é a ideia? Atravessando o Mar Egeu, eu vou chegar às ilhas dos países que formam os Balcãs. Eu vou chegar, por exemplo, a uma ilha chamada Kros, que faz parte da Grécia. Então, atravessando o Mar Egeu, eu vou chegar à Grécia, eu tenho região da Macedônia, da Sérvia, da Áustria, da Hungria e por aí vai. Dos Balcãs, eu sigo de trem até os países da Europa Ocidental. O que foi que os mesmos fizeram? Bloquearam, paralisaram as viagens de trens internacionais, o Eurotúnel, por exemplo. O que é que essas pessoas fazem, galera? Quando o trem vem, as famílias se jogam nos trilhos, ou realizam verdadeiras peregrinações, como na Hungria, as famílias aí, os grandes contingentes caminhando em direção aos países da Europa Ocidental. Então, chama a atenção. No caso específico da família do Abdullah Kurdi, a mulher, o filho Gel, de cinco anos, e o Aylan, de três anos, eles fizeram a travessia do Mar Egeu. O bote tinha seis pessoas. A família do Abdullah, quatro pessoas, um jovem de dezoito anos e uma mulher. De acordo com o depoimento do Abdullah, o bote virou. A água estava entrando no bote, o bote virou, e na escuridão, ele, preso ali, agarrado à mulher e aos filhos, no cansaço, creio eu, no desgaste físico, no Mar Egeu revolto, a família vai se desprender de suas mãos. E no depoimento dele, ele diz, os meus filhos se desgarraram de minhas mãos e eu gritava na escuridão pela minha esposa e meus filhos. E não mais conseguia ouvi-los. os deslocamentos das marés fizeram com que o garoto Aylan e o Gael de cinco anos fossem levados até a faixa de praia. E a fotógrafa turca tira essa foto que o Israel vai projetar para vocês. É... É o naufrágio da humanidade. É o retrato de uma crise. É a falência. de uma sociedade que se diz democrática, que se diz defensora dos direitos humanos. E a história desse refugiado sírio obviamente mexeu muito comigo, eu repito. Eu espero que vocês gravem as imagens, eu vou pedir até o Israel, as últimas cenas de Aylan jogando bola, sorrindo ao lado do irmão e obviamente com um desejo, já que seu pai queria chegar à Europa Ocidental e queria atravessar o Atlântico e chegar ao Canadá, onde a Abdullah tem uma irmã, tem uma curde, que estava enfim, esperando a família de Abdullah para receber o asilo no Canadá. Asilo este que o Canadá deu a Abdullah. mas após a tragédia não tem mais sentido. E Abdullah com a mesma pressa que tentou atravessar o mar Egeu e buscar uma nova estrutura, novas condições de vida para a sua população, teve que retornar para a Síria, para a cidade de Kobani para enterrar seus filhos e sua esposa como mártires da maior tragédia humanitária da atualidade. Como pai, como ser humano, eu peço a vocês que sempre que for comentada a história de Aylan Kurdi que nós nos lembremos. Essa foto eu tenho absoluta certeza que ela vai ser marcante. Vocês recordam da guerra do Vietnã que pode ser cobrada no Enem. A gente pode contemplar como tema. Vocês se lembram da imagem daquela garota nua ferida com arma química na palme. O efeito laranja que os Estados Unidos vão utilizar contra os Vietcongs. Considerado aí a maior derrota dos Estados Unidos em um conflito armado. E vocês sabem que aquela foto marcou época da menina nua ferida com queimaduras devido à arma química na palme. Da mesma forma, eu acredito que essa foto do Aylan Kurdi vai se transformar num marco e espero eu que ela promova uma mudança de atitude, uma mudança de consciência, uma mudança de postura em relação ao que está acontecendo com esses imigrantes pelo mundo. Eu me despeço aqui, agradeço a cada um a sua atenção e até a próxima. Tá certo? Até a próxima. O nosso objetivo, lembre-se, a sua aprovação. Até mais, se Deus quiser. a sua aprovação.